Música A série entra no Genaro, o Genaro vai conseguir finalizar, ai Olha ai o Atirson roubou a bola, tá louco Olha essa touca que o Atirson deu no Rodrigo, ele na hora de tirar o 10 Pedrinho, domina o Pedrinho, limpa o Pedrinho, boa jogada Pedrinho é bom de bola, Pedrinho fazendo a jogada, 1, 2, aonde o pessoal vai Luquinhas, foi derrubado, queria a falta, arbitragem manda seguir, ô louco Luquinhas, assim não Que jogadaça maravilhosa, o passe de lado, defendeu Gustavo E o Luquinhas só tá faltando fazer chover, olha de novo o que ele fez rapaz Meteu a touca pra cima da marcação, o jogador, o Jean chegou chutando tudo, não achou nada E depois ele dá o passe tranquilo, tranquilo, falando assim, ô Mendes, faz e me abraça Realmente tá fazendo um grande jogo, hein, o PH Bola aberta aqui pro Júlio, olha o toque, saiu o PH, fez o drible GOOOOOOOL Da Joaçaba Do time do Minas, ia acabar atrapalhando, veio o Minas, Guilherme, jogadaça, toca de lado E dominou o Alexandre, ainda na batida no gol, teve desvio, chega dali, a ganha, marcação do equipe da Sueva Jogadaça do Guilherme, caneta pra cima na marcação, ó Jogadaça do Guilherme, caneta pra cima na marcação, ó Jogadaça do Guilherme, caneta pra cima na marcação, ó